Sem mais delongas, você que está pegando o vídeo agora Tem uma explicação de que por que você não deve apenas fazer as missões principais Você tem várias coisas aqui que você ganha pontos de experiência Tipo, quando você corre aqui na parede Você vai ganhando pontos Então vale a pena explorar o jogo, o jogo de mundo aberto Ah, eu já zerei o jogo Bom, parabéns Mas se você apreciou o jogo É isso que a raposa cabulosa faz Isso aqui também dá pontos Quando você cumprimenta as pessoas, isso é interessantíssimo Você também ganha pontos Experiência Vamos lá Quando você chega no nível máximo da teia Quando ele está no auge do salto Para ele fazer aquela resenha ali Aí ele faz por ele mesmo Desbloquear aqui Torre de vigilância Trocaram as bandas de entrada Que sutil Que massa, velho Aqui você ajusta aqui A frequência Isso é uma forma de onda Você tem a forma de onda violeta E você vai movimentando para que fique na mesma Aqui ajusta a frequência E aqui ajusta a amplitude Isso é física Formas de onda Uma torre nossa acabou de voltar Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita Não sei o que você fez Mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro Só para você saber Eu tive que sincronizar com a torre Para consertar Estou vendo os dados de todos os crimes na área Parece que tem uma invasão perto daqui Certo Minhas unidades estão Relaxa Eu cuido disso Você aperta a R13 e os crimes em andamento Agora sim A gente vai ter que começar A ganhar pontos Mais uma missão para o Spider-Man Ele chega de surpresa Massa Para de se mexer Vamos Vocês são melhores que isso Meu pra caramba Deu a pitomba Ok Terminada Obrigada Agora tem um caso de agressão aí perto Tá com sorte, Yuri Seu detetive favorito Experiente Durão E adorável Tá na cidade Que? Não, não Você prometeu que não faria nada Agente Spider Por favor, não Tchau 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 Tchau